Me faz um favor? Não volte a falar comigo. E também não me mande mais mensagem. Por favor, assim será melhor. Pois descobri que eu tenho diabetes. Eu tenho que ficar longe de pessoas doces como você. Aposto que você levou um sustinho. Então mande para todas as pessoas doces da sua vida. Morro de diabetes, mas não fico sem você.